Bom, eu e a missionária Larissa, estamos aqui no terminal em Washington DC e vamos mostrar pra vocês como é que é viajar de ônibus aqui pelos Estados Unidos. A gente vai sair de Washington DC até Newark em New Jersey. E aí acompanha os próximos detalhes. Para viajar você obviamente vai ter que comprar o boleto, o ticket. Você compra pela internet ou compra na boleteria. Os ônibus tem lugares bem confortáveis e cada um tem o seu preço. O banheiro também não é nada mal. E a viagem você pode desfrutar de lugares muito bonitos. Porque quem é do Brasil ou de outras regiões não tem o costume de ver o que se vê aqui nos Estados Unidos. E o mais estranho assim pra nós é que você coloca a sua bagagem e tira o motorista, não tem maleteiro, ninguém faz nada. Mas é uma viagem impressionante e vale muito a pena.